Música Pedindo grau pra ser um mafio Equalizou a queima do pavio Apesar o sinto que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, aflitação Basta mano, coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anima e começa a revelar Preste atenção no poder da gritação e da música Quando toca pra cima, sai do chão Preste atenção no poder da gritação e da música Respeção Obrigado.